Fala galera, Cris falando e vamos começar e no vídeo de hoje eu trago uma das teorias mais brilhantes desse canal Aonde vocês vão entender como a Kurama vai estar voltando através do Rinnegan do Sasuke E graças a isso diversas charadas que estão sendo mostradas no anime agora estaria fazendo total sentido Então galera, esse vídeo está extremamente épico e a gente pode ver o Sasuke usando o Rinnei Tensei no Jutsu Então vai deixando seu like porque esse vídeo está muito épico, como vocês já perceberam E também se você for novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo como esse aqui Então galera, chega de rolação e vamos direto ao vídeo Então galera, com tudo o que vem acontecendo ultimamente com o Sasuke, eu acredito que sim O Sasuke pode de alguma forma ter recuperado o seu Rinnegan Seja com a ajuda da Sakura, ou com a ajuda do Centista Amado, ou até mesmo com o Orochimaru Não importa, de alguma forma ele recuperou o seu olho especial Mas Grace, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta Qual a diferença do Sasuke ter um Rinnegan agora? Ele com esse poder não conseguiu bater de frente contra o Jigen Tomou uma surra para o Ishiki E agora o Amado confirmou que o Kodi é ainda mais forte que o Jigen Então qual seria a diferença do Sasuke ter ou não um Rinnegan nesse momento? Vamos lá galera, realmente nesses comentários tem alguns pontos que fazem muito sentido Mas nós temos que lembrar que o Sasuke foi muito efetivo contra os seus inimigos usando o Rinnegan Mas hoje eu não quero falar sobre isso Mas sim trazer uma outra possibilidade que vocês já sabem Uma função definitiva Que sim, tem a ver com a Kurama e com o possível fim do Sasuke em Boruto E é claro que eu estou falando do Geido Hinen Tensei no Jutsu O Jutsu que pode trazer os mortos de volta à vida Sim galera, quando o Sasuke voltar e ele estiver com seu Rinnegan recuperado Ou algo do tipo Com toda certeza ele irá usar o último recurso do Rinnegan Para trazer a Kurama de volta E vocês vão começar a entender porque eu acredito nisso E porque essa teoria faz muito sentido Bem, como vocês perceberam existem várias falas e momentos Tanto no passado como atuais Que podem confirmar essa possibilidade Que é real Mas primeiramente você precisa entender que o único que pode trazer a Kurama de volta É o Sasuke E é claro com o seu Rinnegan Sim, eu sei que é complicado afirmar que ele pode reviver uma Biju Mas pense comigo A Kurama e o Minato tiveram as suas almas seladas pelo Seifeiro Vocês lembram? Mas isso não muda o fato que eles morreram juntos Porém as suas almas foram trazidas de volta pelo Edo Tensei Então a gente viu que o Edo Tensei pode trazer a alma de volta da Kurama E a do Minato O Rinne Tensei também pega a alma e traz de volta Então acredito que o Rinne Tensei sim Pode reviver a Kurama Outro fator é que antes de morrer O próprio Minato diz que a Kurama não poderia ser levada inteira por ele Mas por que Cris? Calma que o Minato no anime nos explica Pois existem nove Bijus no total E elas precisam estar no equilíbrio Afinal de contas elas fazem parte de um todo Então pense comigo Tirar uma inteira por bastante tempo Pode trazer consequências para o mundo Pois sem a Kurama o mundo já está sem equilíbrio Tanto que quando uma das Bijus morrem Elas tem que voltar a vida para ter o equilíbrio E a gente viu isso acontecer quando o Kakashi matou as três caudas Junto com a Rin E ela sempre tem que retornar para esse equilíbrio se manter Então aí que a fala do Minato sobre o equilíbrio das Bijus no mundo são importantes Então querendo ou não a Kurama deve voltar De um jeito ou de outro E é aqui que entra o Rinnegan do Sasuke E o seu Rinne Tensei Se esse olho realmente for recuperado Como nós imaginamos O Sasuke usaria esse Jutsu Como uma forma de trazer a Kurama de volta Para o Naruto e para manter o equilíbrio das Bijus e do mundo Até porque o Naruto em tese Só poderá entrar no modo Rikudou perfeito novamente Se ele tiver a Kurama E pode ser esse modo O modo Rikudou Que pode ser usado contra o Koji Afinal de contas esse é o único modo Que o Naruto tem que pode ser tão forte Quanto o modo Barion Mas ao contrário do modo Barion Nem ele nem a Kurama precisam morrer para isso O modo Rikudou simplesmente seria o trunfo contra o Koji Mas é aqui que entra um detalhe muito importante Para o Sasuke usar o Rinne Tensei Ele precisa se sacrificar E é agora que entra um fator muito interessante Pois se lembrarmos bem O Sasuke já disse mais de uma vez no mangá de Boruto Que ele morreria para salvar Konoha e o mundo E que ele estava disposto a fazer isso Se sacrificar para um bem maior E se a gente pegar o início do anime e do mangá de Boruto Em nenhum momento o Sasuke é mencionado pelo Kawaki E nem pelo Boruto Eles só citam o Naruto E para confirmar ainda mais essa possibilidade Que o Sasuke realmente trouxe a Kurama de volta O Boruto está usando a espada A bandana E o manto do Sasuke Como se fosse uma lembrança do seu antigo mestre Ou seja, aquele momento do futuro O Sasuke já morreu Porque essa possibilidade faz muito sentido Ele se sacrificar para trazer a Kurama de volta Para que o Boruto e o Naruto consigam derrotar o Koji Ou seja, galera Para mim está mais do que óbvio que o Sasuke se sacrificou no final das contas E a gente tem que lembrar também que no finalzinho do Shippuden O Sasuke estava disposto a dar o seu Hinegan para um bem maior Então o Sasuke vai ter o mesmo fim que o Jiraiya teve Por um bem maior Para trazer o equilíbrio ao mundo E dar poder para alguém derrotar o Koji E nós temos que lembrar que o próximo Genchuriki Pode ser o Boruto Pois a gente tem que lembrar que o Kishimoto fez uma arte conceitual Onde a gente pode ver o Boruto usando o manto da Kurama Então será que esse foi o trunfo do Sasuke Trazer a Kurama de volta Para derrotar o Koji E estabelecer o equilíbrio no mundo Eu quero que vocês comentem Que eu estou lendo o comentário de geral E também se você curtiu o vídeo E gostou dessa hipótese É muito importante que você deixe o seu like Deixe o gostei para dar aquela fortalecida marota Não se esqueça E também se você for novo Se inscreva no canal Para você não perder nenhum vídeo interessante E mega interessante como esse aqui Então galera, muito obrigado pela sua audiência Tamo juntos Até o próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau! Tchau!